Oh meu Deus, já levaram tudo? Tudo, só falta essa poltrona aqui. Que horror, que solidão. O que é isso que eu só ia ter nas mãos? Ah, duas latinhas de conserva que eu encontrei na cozinha, um salmão defumado e uma latinha de caviar preto. Vou levar. Claro. Também vai, doutor? Claro, claro que vai sim. Vou levar. Adeus. Adeusinho, adeus, adeus. Ana Rafaela, eu creio que nós já podemos ir. Ah, doutor Montenegro, vai na frente. Eu vou daqui a pouco de táxi. Não, por favor, doutora Rafaela, eu faço questão de levá-la. Tudo já for, eu não quero deixar a senhora sozinha aqui nesta casa. Ah, não se preocupe, doutor Montenegro, eu não tenho medo de fantasmas. Por favor, doutora Rafaela. Tá bom. Mas me espera no carro, por favor, eu irei em seguida. Uma senhora insible. O denso da casa aqui ficou o maior sem os móveis. Esperem no carro, por favor. Níc según. Níc según. Oh! Uh! Ei! Oh! Tem só um pouco de eco. Eco! Oh! Ei! Ei! Ah! Ei! Herber! 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 Você conseguiu me jogar no chão? Não foi, Herber? Hã? Não foi? Não foi? Não foi? Filho da mãe! Oh, seu filho da mãe! Você ficou rico à custa dos pobres? Com aquela sua financeira sem vergonha? Oh, seu safado! Nem aí você vai ter sossego aí? Não, nem aí! Aí no fundo da terra você não vai ter sossego, Herber! Você vai pagar todos os seus pecados, todos! Um dia você vai perceber o que é ter mulher e filhos, Herber! Oh, Herber! Olha só o que me sobrou, Herber! Olha o que me sobrou, Herber! Duas latinhas de conserva que você comeria na mesma fatinha de pão! Herber! Miserável! Safado! Desumano! Filho da mãe! Você vai pagar! Você vai pagar! Pagar! Pagou! Pagou! Uh! 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 Ah! Tô ficando maluca! Eu enlouqueci! Ah, meu Deus! Eu enlouqueci! Adeus! Adeus, luz! Adeus, conforto! Adeus alegria, gente bonita, música boa, adeus adoc, adeus lagosta, adeus meus sonhos, adeus minhas ilusões. Adeus fantasmas, cuidem bem do Herda e sejam bem cruéis.